Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o dia das mudas de catiléia vendidas individualmente e algumas plantas adultas que estão sensacionais. Então se você gosta de orquídea, não esquece de se inscrever aí no canal, ativa o sininho, também deixa o like no vídeo e acompanha com a gente, lembrando que você pode deixar suas dúvidas aqui embaixo. Vamos começar, gente, com essa planta aqui, que está bem legal, que é uma catiléia valqueriana cerúlia, gente. É uma plantinha de sementeira, as mudas estão bem encorpadas, tem aqui mais ou menos umas 25 mudas e quem for comprando o primeiro vai levando os maiores exemplares. Elas estão já com os bulbos desenvolvidos, não é aquela mudinha pequenininha mirrada, está vendo? Está bem encorpada, é uma planta que tem chance de floração em cerca de dois anos, já está vindo as brotações maiores. É uma planta que gosta de um cultivo sequinho, o melhor cultivo para ela é a encaxepô, gosta de uma umidade um pouco mais baixa, bastante luminosidade, linda planta. É de produtor especializado em valqueriana, então aqui a gente pode esperar aí uma ótima forma, uma coloração bem interessante. Então está aí, o preço está muito baixo, é uma planta especial, com um precinho super em conta, plantinha de sementeira. Da mesma linha, a gente tem aqui a valqueriana semi-alba, ela está um pouco menor, mas também já com os bulbos formadinhos, bem robusta, bem bonita. E essa daqui também promete uma floração bem legal, mesmo produtor, mesma qualidade, então por aí vocês já tem ideia do que vem. Então está aí para vocês, valqueriana semi-alba, também cerca de dois a três anos para vir a primeira floração. Algumas delas já estão vindo já, as brotações maiores, então logo vem floração para vocês, tá? Super em conta também, vou deixar o valor marcadinho aí na tela para vocês. Então temos duas aqui, a terceira valqueriana, que está entrando aí na promoção hoje, é essa daqui, que é a valqueriana tipo, eu diria que é a mais encorpada de todas. Olha que lindinha, gente. Pessoal, está muito bacana, está brotando, os bulbos já bem definidos, bem robustos, então é planta logo para vir floração. Também tem mais ou menos 20 vasinhos só, olha as brotações como estão vindo, primavera, época de brotação, está explodindo de saúde, certo gente? Então está aí para vocês a valqueriana tipo, também um cruzamento especial, olha que coisa linda, gente. Aproveita, planta de cultivo fácil, você pode manter ela nesse vazinho mesmo por mais um tempo e logo mais você vai transplantar ela para o pote 10 ou mesmo já pode colocar direto na madeira que ela vai muito bem. Certo, gente? E fechando as valquerianas, nós temos aqui, ó, essa que eu diria que é a cor mais diferente, né? Cor mais diferentona das que vieram hoje, que é a valqueriana vinicolor, também de sementeira, ó, valquerianinha vinicolor, bem bonita, vindo brotação, bem robusta. Também um cruzamento de ótima procedência, certo pessoal? Aproveita, links para comprar aqui embaixo, a gente entrega no Brasil inteiro, clicou aí, acessou, logo está chegando aí na sua cidade. Agora vamos mudar um pouquinho o foco para plantas já adultas. Eu estou com um lote aqui do meu lado, com plantas maravilhosas, prontas para florescer já e eu acabei de ver uma com botão ali, tá? Não sei quantas tem, a gente vai dando uma olhada aqui enquanto a gente estiver conversando. Isso aqui, gente, é planta para coleção, é planta que normalmente a gente não costuma trazer, porque a gente realmente não tem muitos produtores nesse material. São espécies, plantas realmente diferenciadas. Vamos começar com essa daqui, ó. Gente, olha isso. Isso aqui, ó, é a Cachileia chileriana aurion. Olha que planta bonita, gente, está uma torceirinha, né? Ela está plantada num sistema acoplado aqui, ó, tem um toquinho de madeira dentro do vaso. Floração muito bonita, floração perfumadíssima. A planta é de cultivo fácil, ela gosta de um cultivo sequinho, gosta de bastante luminosidade e também, se preferir, pode plantar na madeira que ela vai muito bem, tá? Dessa daqui eu tenho somente quatro vasos, gente. Os quatro estão assim, ó, bem encorpados. Ó, coisa bonita demais, gente. Isso aqui é coisa finíssima, tá? Coisa para coleção mesmo. Chileriana aurion, últimos exemplares, tá? Vou deixar o valor aí na tela para vocês. E desse mesmo produtor, eu tenho essa outra aqui, ó, que está sensacional. Que é uma violácea, no caso, é um cruzamento de estriata com carne. É isso, né? Isso. Violácea, cruzamentinho de estriata com carne. A violácea, ela é uma planta de porte baixo, assim como a valqueriana. Só que dessa daqui eu vou ter somente quatro cachepô. Ela vai assim, ó, plantadinha no cachepô. Também tem uma madeirinha aqui acoplada, ó. Vou deixar a foto da floração expectativa aí. Porém, como é sementeira, ela pode dar uma certa variação. Está muito bem enraizada, muito bonita, pronta para ir para a sua coleção. Cultivo bem fácil. Gente, isso aqui é coisa finíssima. As últimas RP-119 que sobraram estão de avarias, tá? Tem que colocar isso lá no anúncio. Qual que é a 119, a valeriana? Essa aí na tua mão, hein? Está lá, amarelada. Pessoal, essa daqui é uma planta que lá no site você vai achar como RP-119, que a gente colocou para simplificar, tá? Elas têm algumas avarias na folhagem, ó. Está meio amareladinha, tem algumas manchinhas. Mas é uma planta muito diferenciada. Ela é um cruzamento, ó, de glutata, tatarão e chileriana. Eu tenho aqui oito vasos dela. Todos eles estão assim, ó. O vegetal levemente amarelado e algumas manchinhas na folha, tá vendo? Por conta disso, está com desconto. Então a gente colocou um desconto no finalzinho do lote dessa planta. Ela promete uma floração muito bonita, eu vou deixar aí para vocês. É uma planta de cultivo fácil. E tem alguns exemplares aqui, ó, que estão muito cheios, muito cheios mesmo. Olha esse vaso como é que está. Link para comprar vai estar aqui embaixo. E ela está com desconto exatamente porque tem algumas folhinhas amareladas do jeito que está aí. Certo? Últimos exemplares, vai sair do catálogo não bem mais. Planta especial, cruzamento bem interessante. Outra coisa aqui, gente, ó. Isso daqui, ó, é cartiléia bauringiana cerúlia, gente. Isso aqui é finíssimo, tá? É uma das orquídeas azuis verdadeiras. Elas já têm idade para florescer. Até tinha vindo uma com botão no primeiro dia que chegou o lote, tá? Últimos quatro vasos da bauringiana cerúlia. Está aí a oportunidade de você colocar na sua coleção uma cachiléia azul verdadeira, tá, gente? Não aquelas tingidas que a gente encontra por aí em supermercado ou em floriculturas de bairro, tá? Orquídea azul verdadeira, planta difícil de encontrar, planta de coleção. Últimos quatro vasinhos, ela é uma planta que não fica tão alta, cultivo fácil, sequinho, bastante luminosidade. Aqui, ó, foi o que eu achei um botão. Tem uma com botão, tá, gente? Isso aqui é uma cartiléia pecaviensis. Na verdade, ela é um cruzamento. E nesse cruzamento tem chileriano, viu? Já está até bem parecido. Só que ela é bem mais em conta do que a chileriana, ó. Tem um exemplar aqui com botão. Caso tenha mais algum, depois a gente separa. Tem seis vasos dela só. Plantinha de cultivo fácil. Muito parecido com o cultivo da chileriana. Você pode até usar o mesmo tipo de substrato, vaso. Pode usar cachepô também. Igual você faria com uma chileriana. Tá, então está aí, gente. Poucos exemplares dela. Seis vasinhos só disponíveis. O link para comprar também vai estar aqui embaixo. Dessa linha aqui de cartiléias adultas, tem mais uma que está sensacional. Cartiléia gutata tolceirinha. Olha que coisa linda, gente. É planta que dá para dividir aí facilmente. Linda demais, tá? Essa planta vai estar no site por mais dois dias só. Então, se você gostou, já clica aí para garantir o seu. Senão, a gente vai colocar aqui no nosso projeto de divisão. Está tudo assim, gente. Vazão cheio, encorpadona. Para vocês terem uma noção. Então, gente. Quem não aproveitar agora, ela vai sair do catálogo. Para a gente poder fazer a divisão das plantas, tá? Olha aí que coisa linda, gente. Plantas já adultas, ó. Algumas já tem marca de floração. Floração pintalgada, perfumada, de longa duração. E é uma planta que não tem segredo para cultivar. Forte e alto. Gota de um cultivo sequinho. Bastante luminosidade. Ó. Estou pegando qualquer uma aqui para vocês verem, gente. Olha a qualidade dos vegetais, ó. Está aí. Planta muito especial também. Catiléa Gutata. Quem for comprando primeiro vai levando os maiores exemplares. Em mais dois dias só. Que a gente vai ter ela disponível no site. Senão ela vai entrar para o nosso projeto de divisão. Certo? Agora, gente. Eu vou trazer para vocês um item. Que ele está com desconto também. Porque está com avalias. Vou mostrar para vocês. E é a melhor promoção em relação a preço do dia de hoje. Que é isso aqui, ó. Dendrobium Agregatum, gente. Eles tem manchinhas nas folhas. E é por isso que eles estão tão baratos, tá? Planta está saudável. Está brotando. Está tudo normal. Só que elas estão com a folha machucadinha, tá? Está por apenas R$19,90. E só tem 10 vasos. Então, se você gostou. Já clica e garante o seu, tá? Link para comprar aqui embaixo. Ela gosta de um cultivo sequinho. Bastante luminosidade, gente. E outra. Entra nos nossos grupos do WhatsApp. As promoções saem lá em primeira mão no grupo. Algumas promoções, essa daqui, por exemplo, como tem poucos vasos. Pode ser que até você acessar o site à noite, quando o vídeo sai no YouTube, já tenha esgotado. Ontem mesmo, no final de semana, eu recebi reclamações de pessoas. Nossa, mas você anunciou e já está vendido. Estou falando, gente. Entra lá no grupo do WhatsApp. A gente manda o link lá. Tem quase 4 mil pessoas no grupo lá. Então, vocês têm que estar lá para poder pegar as novidades em primeira mão. Infelizmente, tem item que não tem para todo mundo. São poucos exemplares. Esse aqui é um deles, tá? A planta adulta já acessa lá para poder garantir a sua. O link está aqui embaixo. Lembrando que esses itens que eu mostrei para vocês hoje, dá para você comprar no WhatsApp. Nesse número que está aí na tela. O WhatsApp funciona de segunda a sexta-feira somente. Das 9h até as 16h. Ou você pode comprar no site maisorquidas.com. O link está aqui embaixo. O site funciona 24h por dia. Então, a melhor recomendação de compra é fazer o pedido direto no site. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E hoje eu vou deixar um convite para você conhecer o nosso canal número 2. Se você não viu ainda, escreve aqui embaixo. Eu fiz um vídeo de quase uma hora. Mostrando divisão. Falando sobre o cultivo de bubofil no elacionoton lá essa semana. Tá bom? Pede aqui embaixo que eu mando o link para vocês. Forte abraço. E até mais. O que você está aqui embaixo? O que você está aqui embaixo? Obrigado.